E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Polvas e hoje estamos no canal aqui do Orochi pra reagir a mais uma música do seu álbum que saiu. A música se chama Criminal. Tem diversas que vocês me pediram, tá ligado? Essa é uma delas e essa eu acho interessante por conta também dos feats, não vou mentir, tá ligado? Tem o Bakushu do Blues e o Jonga aqui. Nomes interessantes numa música, eu acho que eles nunca colaboraram juntos, então isso vai ser interessante de ouvir. A gente vai aqui pra faixa Criminal, como eu disse, produção do Runx e Galdino, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react quando você se inscreva nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Tudo isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, ajuda você a saber das novidades que estão saindo, ouvindo uma música comigo, é pra isso que nós estamos aqui, beleza? E se inscreve no canal, ajuda a nós, ajuda a nós. E se for comprar alguma coisa no site da Amazon, vá através do meu link na descrição, acaba ajudando a gente também, você não gastando centavo a mais naquela compra que tu já ia fazer. Então vamos lá em 3, 2, 1... Criminal, 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 criminal. Quando eu nasci desse jeito a um homem que ferve a vida sem medo. Criminal, 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 criminal. Ela diz qual for esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito Onde vem a nota, onde vem a gente A madrugada, o trem bala na estrada Era tão fácil, o carro bicho Não vê nada além dos vidros Desacata o negro e o porradão de ouro de um quilo Bem encantadaço nessa Gostei disso Saltou a voz Eu sou criminal Onde vem a nota, o interpreta o celular Por que tá criminal? Tempo pra dormir Uma gostosa mamãe tentando expulsar o meu ódio Essas suas dependem de mim A raiva atrapalha, preciso ser lógico Hummm Uuuuh Que legal Minha presença é quase a bandeira Tô no topo, nego, te esperando Eu sei que cê chega, eu sei que cê chega Seis anos de preto no topo E ainda tem branco falando besteira Criminou, Criminou, Criminou Criminou, Criminou Adorante desse jeito, a Uami Ferve a vida sem medo Criminou, Criminou, Criminou Criminou, Criminou Ela diz qual foi esse preto Ele diz, meu ouro parece ser feito Essa eu compus numa Lamborghini Cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha Pro boy que sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a outra De quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida De quem nem sabe onde é Miami Imortal, Imortal Não que eu não vá ter um funeral Mas nas ideias vão me manter viva Ainda que me atinjam com parafalo Tipo eu vi um mano livre dentro da cela E um mano preso no carnaval Era um meta na quarta de cinza Meu portão Meu portão Meu portão Por que cresceu ouvindo meus papos E não tu fala nem da pipô Ela diz que meu cheiro existe Tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrato Quando algo dá errado tu grita Eu mesmo que no banco sou grato O medo já foi falta com o mito Hoje tem restaurante querendo dar meu nome pro prato É coisas da vida É tipo CRIMINAL 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 Artista tentando coisas diferentes Tá ligado Saindo da caixa É Não que esteja tão fora do que o Orochi faz Mas eu acho que ele cantou assim Soltou mais um Mais a voz aqui Eu gostei muito disso Tá ligado? Achei isso muito foda E mano O Baco chegou muito bem aqui né cara Que maneiro A galera esquece que o Baco rima pra caralha Tá ligado? Tipo A galera fala isso dele Do chamar Os caras foram pro romance Tipo mano É a vertente dos caras Deixa os caras Tá ligado? Mas os caras rima muito Entendeu? É o que o Baco mostra Que rima muito E o Jonga Meu Deus do céu Né? O Jonga é Jonga É isso Produção musical Ronx Galdino Tá ligado? Composição do Orochi Baco do Blues e Jonga Rec Mix do Runx Eu acho que é assim que se pronuncia Runx Tá ligado? É... Master do 2F O Flow Main Street Records Muito foda Albo do Orochi É a segunda fase que a gente tá reagindo Cara, muito maneiro Eu vou dar uma olhadinha Nas faixas que vocês pediram mais Aí também Entrada pra trazer Mais uma ou outra aí Do álbum do cara São 26 faixas É faixa pra caramba Eu não vou trazer todas Gente É impossível É... Porque a gente... Vocês estão ligados? Que a gente não ganha nem um centavo Né? A gente faz porque mano Pô, acaba trazendo a galera A galera gosta de ver Não tá ligado? E a gente vai tentando aí Driblar o algoritmo Colocando um pouco Do que vocês querem Um pouco do que a gente quer Um pouco do que Pode ser rentável Ou não É basicamente isso Que acontece no canal Sendo bem sincero Bem franco aqui Tá ligado? Mas mano, gostei demais do rolê Puta que pariu Mais uma faixa muito foda Esse álbum parece Tá um bagulho incrível E só pelo... Pelos feeds Pelo nome Pelo tanto que já deu de players aí De ouvintes no bagulho O bagulho parece que tá bonitão Se inscreva no canal Deixa o like Fala pra mim qual o próximo som De eu trazer aqui no canal Se você aí tá esperando que eu trago uma música sua Comenta aí bastante Que quem sabe a gente traz Uma música que você queira que eu reaja Tá ligado? E se quiser o contato nosso aí Tá no e-mail Tá ligado? Instagramzinho também Twitter Tamo junto Só manda chamar lá Então beijo gente Se vê no próximo vídeo Ou em algum outro que você não viu Um beijo na conta Valeu E tchau tchau